Estamos de volta com mais programa Guest e o seguinte, você está observando aí quando você acorda de manhã que o seu travesseiro está com uma quantidade um pouco exagerada de fios de cabelo. Será que está caindo muito o cabelo? Ou vai tomar banho, passa a escova ou pente? Você vê uma quantidade ali. A gente sabe que é normal a queda de cabelo, todos os dias cai um pouquinho de cabelo. Mas será que essa quantidade é muito? Estou perdendo cabelo? Estou ficando calvo? O meu convidado, você já conhece, é o Dr. Pedro Cavallari Jr., especialista em transplante capilar e também de cuidados para o seu cabelo. Vai explicar para a gente como identificar se essa queda é normal ou não. Acontece muito isso, né? E como que eu sei, doutor? Será que está caindo muito o cabelo? Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês de novo, tá? Então, primeiro, a gente tem que entender o quê? O ciclo de queda do fio é normal, é natural. Então, cair um cabelo, um fio de cabelo é normal, ele faz parte. Eu sempre costumo falar para o paciente, você pode deixar o cabelo crescer a vida inteira, ele não vai crescer quilômetros, tá? Então, ele tem uma fase de queda, uma fase de crescimento, uma fase de repouso. Então, o normal é que a gente tenha uma média de queda de 100 fios de cabelo por dia. Qual que é a diferença entre o homem e a mulher? O homem tem um cabelo curtinho, a mulher costuma ter um cabelo maior. Ah, por isso que mulher fica desesperada, porque vê mais, né? Sim, então, às vezes o homem cai ali 10 fios de cabelo no banheiro. A mulher também cai, só que cai 10 fios, faz aquele tufo, e aí assusta, a mulher fica mais preocupada. A gente precisa entender primeiro que, doutor, eu estou na minha média, caiu a vida inteira esse tanto aqui de fio? Ah não, ó, percebi que agora tá caindo muito mais. Às vezes o paciente vem e fala, doutor, tem 2, 3 meses que eu tenho um tufo muito maior. Meu marido começou a perceber, a se queixar, eu percebo que tá caindo mais no travesseiro, eu passo o escovo, eu lavo o cabelo, sai muito fio na mão. Então, a gente precisa ver essas variações de queda, tá? Beleza, entendemos que tá caindo muito fio, realmente tá caindo um número maior, a gente precisa resgatar isso agora com o tratamento clínico. As medicações, a gente precisa dar qualidade pra esse fio, entrar com vitaminas, polivitamínicos, pra dar matéria-prima pra esse fio. Então, a gente precisa, com o tratamento clínico, resgatar isso. Fazer, aumentar a produção de fios, tentar aumentar essa fase de crescimento, pra deixar o fio mais tempo na cabeça, dar qualidade pra esse fio. Eu ganhando espessura de fio, eu diminuo o espaço entre os fios. Então, eu dou mais volume pra esse cabelo. Hábitos de vida saudável, hábitos de cuidado com os fios mais saudáveis. Não posso usar o secador muito quente na cabeça, a chapinha muito quente. Dormir de cabelo molhado pode aumentar um pouco da oleosidade, então pode também predispor a queda. Então, a gente precisa entender o que tá causando, precisa entender, pra traçar um protocolo, né? Um tratamento pra estabilizar essa doença e, principalmente, pra gente resgatar tudo aquilo que o paciente perdeu. Às vezes, a gente descobre doenças pelas alterações do cabelo. O paciente chega e fala, nossa, o meu cabelo tá caindo muito, tá muito fino. A gente vai fazer alterações de exame, exames laboratoriais, a gente vê que o paciente tá com diabetes e não sabia, tá com alterações de tireoide, o paciente não sabia. Então, o cabelo, se ele não está saudável, tem alguma coisa errada. E você tem o doutor aqui, ele tem um consultório, que a gente já foi sempre lá no consultório em Cambé, que você já conhece aqui do programa, que é aqui em Cambé pertinho. Então, tá atendendo a região toda, aliás, não só a região, porque eu sei que vem gente do Brasil todo, porque antes a gente precisava ir fora do Brasil pra fazer o transplante capilar full, ou pra São Paulo, grandes capitais. Agora a gente tem o doutor Pedro aqui, que atende a gente e vai acompanhar tudo isso e vai cuidar pra não cair mais cabelo também, além de fazer o transplante, né? Obrigado, doutor. Exato, eu quero que agradeço mais uma vez aqui com vocês. Guest no Rolê, oferecimento Vulcano Lounge, a sua balada em Londrina. E sábado, o dia de você curtir uma balada especial, e a nossa dica aqui no Guest no Rolê é, claro, Vulcano Lounge. Quer saber o que vai rolar hoje na programação? Olha só. E hoje você confere a festa Vamos Turma Uma, no palco, a cantora Marina Fonseca. O cantor Guilherme Guerra. E nos intervalos, o DJ César Ricardo. Hoje, a partir das 20 horas, no Vulcano Lounge, você pode reservar o seu camarote, a sua mesa, com um dos promoters aparecendo aí no vídeo, o Instagram do Vulcano Lounge. Ali tem todos os contatos para você fazer reserva e curtir a melhor da noite londrinense, Vulcano Lounge. E você, quer comemorar o aniversário em um lugar especial? Trazer os seus amigos, trazer a galera, os familiares? No Vulcano Lounge, você tem camarotes exclusivos para você curtir o seu aniversário. Você já sabe, é o melhor dia da sua vida e vai ser festejado, claro, na melhor balada. No Vulcano Lounge. E hoje, o guest na moda está diferente. Vocês que estão acostumados a me ver do outro lado, hoje eu fiz o seguinte. Godoy vai ser o nosso modelo e eu vou apresentar para vocês as tendências e as novidades que chegaram aqui na UAM. Vamos embora? Gustavo, chega para cá. Olhem este look que o Gustavo está vestindo. Uma camisa social de linho da Ralph Lauren, branca. Um shorts de praia florido, última moda e um tênizinho. Eu vou te falar que o Gustavo está pronto para ir para Balneário Camboriú, para P12 em Floripa. Dá uma olhada no look. E agora o Gustavo vai vestir um look ideal para ir para o after party, na hora que ele sair da praia, direto para o after party. Quer ver só? Aí, pega, Gu! Polo Lacoste, bermuda de sarja ou chino, uma bermuda da reserva e o sapatênis, um iate da Conceito Homem. Pronto! Gustavo está pronto para ir para um barzinho, para o happy hour, para um shopping. Olha isso! Sem deixar de estar estiloso e muito confortável. E agora, Gustavo Godói está prontíssimo para ir para a balada. Uma camiseta básica da Calvin, uma calça jeans da John John e um iate da Conceito Homem. Veja só! Gustavo usou uma camisa, uma polo e uma camiseta, uma calça, um shorts praia e um shorts sarja, sem perder o estilo e a elegância. Tudo isso tem que passar aqui na UAN, né, Gu? Finalizando aqui hoje o Guest na Moda, eu, Vinícius, gostaria de deixar um convite a você. venha nos visitar as lojas UAN, compras acima de R$ 599 e eu vou dar pra você um box com três cuecas. O look de cima e o look de baixo por nossa conta. Pode vir para a UAN, Paranaguá 622, Pio 12 230 e Mufato da Madre Leônia. E eu já estou aqui no McDonald's em Londrina porque hoje, você já sabe, é o dia do Mac Dia Feliz. É aquele dia que você vai pedir o seu Big Mac, já pedimos aqui, né? Tô aqui com o Carlos, que é assessor de comunicação da ONG Viver e eu convidei ele aqui hoje pra explicar pra vocês aí de casa qual a importância de você hoje vir em alguma das lojas do McDonald's aqui em Londrina pedir o seu Big Mac porque vai ajudar a nossa ONG Viver. É isso mesmo, né, Carlos? Seja bem-vindo ao Guest. Obrigado, Godoy. Prazer estar aqui com vocês. É isso mesmo. Hoje é o dia de todo mundo vir até um restaurante do McDonald's em Londrina pedir o seu Big Mac, que hoje é o Lanche da Solidariedade e fazer a diferença aí na vida de crianças e adolescentes com câncer que são assistidos pela ONG Viver. O recurso da venda dos Big Macs vai ser destinado ao projeto da ONG Viver chamado Amparar e Servir que vai destinar essa verba pra compra das cestas básicas que são entregues pras famílias assistidas ali todos os meses. Aliás, Carlos, eu conheço o trabalho de vocês todos os anos, eu estou com vocês, aliás, acho que faz uns 6, 7 anos que eu faço parte do Mac Dia Feliz e eu sei como esse recurso aqui, como esse Big Mac que a gente pede faz toda a diferença lá na ONG Viver. Vamos contar pro pessoal de casa o que que já foi feito com essa arrecadação? Muita coisa, Codói. Pra você ter uma ideia, a gente, desde que a ONG foi fundada, no ano seguinte a gente já começou a participar do Mac Dia Feliz e desde então já foram 23 projetos contemplados. O Mac Dia Feliz, ele destina recurso pra projetos específicos. Então não é um dinheiro que a gente usa pra pagar as contas corriqueiras da casa. A gente tem que pré-aprovar um projeto, dizer pra onde vai esse dinheiro e tudo isso depois é auditado, é controlado, é tudo muito certinho, é uma campanha muito séria e desde então a gente vem crescendo muito com a campanha. Nós já adquirimos a nossa sede atual com o recurso, a gente já equipou essa sede em vários aspectos, desde cozinha industrial, móveis, consultório odontológico que nós temos lá. A gente já adquiriu dois veículos também que a gente usa no dia a dia da casa pra buscar doação, levar paciente, enfim, todo o trabalho que a gente faz. Já auxiliamos também o Hospital do Câncer em outros projetos, como ajudamos a estruturar a parte da oncologia pediátrica. Também temos um consultório odontológico lá dentro do hospital, foi financiado por projetos de Mac Dia Feliz. Então ele é uma campanha que continua sendo a nossa campanha mais importante do ano, é a mais relevante, é a mais expressiva, e que fez a Viver crescer muito e se estruturar muito bem também. Então por isso que ela é, de fato, a campanha mais importante do ano. E por que é importante você ajudar a ONG Viver? O que é a ONG Viver aqui em Londrina? O que vocês fazem aqui? A ONG Viver, ela apoia as crianças e adolescentes que fazem tratamento no nosso Hospital do Câncer. Então a família que chega, vem de fora, precisa de um espaço pra ficar, na hora que ela recebe o diagnóstico, os próprios profissionais do hospital indicam o apoio da ONG Viver, ela vai lá, chega lá, faz um cadastro, nosso assistente social tá de portas abertas pra receber essa família, essa criança, e nós oferecemos todo o apoio pra eles, desde assistência social, psicológica, nutricional, as refeições, espaço pra pernoite, recriação, que a molecada adora, assistência odontológica quando é necessário, medicamentos que não são ofertados pelo SUS, a gente compra pra elas, próteses e órteses, quando tem infelizmente casos de amputar membro, cirurgias, etc. a gente fornece também, enfim, a gente faz de tudo pra que essas crianças passem por esse momento de uma forma mais leve e pra que essas famílias tenham um amparo. E, além de tudo isso que eu falei, que a gente oferece ali na casa, em loco, tem também, todos os meses, uma cesta básica e duas caixas de leite que são doadas pra elas. Por quê? Porque ou o pai ou a mãe geralmente para de trabalhar pra poder acompanhar o tratamento da criança, que exige uma presença mais constante, a gente atende pacientes de mais de 76 municípios, então vem de fora, a criança não vem sozinha pra cá fazer o tratamento, então eles perdem renda dentro de casa, por isso que a gente dá essa cesta básica, esse leite todos os meses, pra dar mais uma forcinha lá dentro de casa. Uma força grande, aliás, né? Então você que tem seu filho aí, o seu irmãozinho, ou seja, é fã do juvenil, né? que vocês atendem, que tá aí saudável na sua casa, então vocês imaginam esse seu filho, né? Você conhecido, que tá precisando, tá passando por essa doença terrível, ele tá doente, mas a família toda acaba ficando doente também porque precisa, como você falou, acaba parando de trabalhar pra ajudar o filho, né? Que está passando por isso. Então você que tá aí, vem pra cá, vem pra alguma loja aqui do McDonald's em Londrina, qualquer loja que fica mais próxima a você, peça o seu Big Mac, um, dois, três, o tanto que você puder. Aliás, não é nenhum sacrifício comer um Big Mac, eu adoro, né? E você vai estar ajudando, gente. Hoje, sabadão, vem pra cá, ó, aliás, estão abrindo daqui a pouquinho, 10 horas, 10 horas já vem pra um restaurante aqui do McDonald's já pede o seu Big Mac, né? É isso aí, hoje é um dia de festa, felizmente a pandemia está indo embora e a gente vai poder voltar o Mac dia feliz como ele era antes, como ele sempre foi, uma grande festa, animada, com atrações, com diversão e com muita alegria em poder estar fazendo o bem e ajudando as crianças e adolescentes com câncer. Vamos fazer o bem e agora eu e o Carlos vamos comer o nosso primeiro Big Mac, que eu vou comer vários hoje, vou aproveitar. Vamos lá? e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri